Olá, vamos dar sequência ao nosso estudo Segredos da Mente Milionária. Então, como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, o que está embaixo da terra gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a nossa atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Agora, tem um quadrante aqui. Os quatro quadrantes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos. Esses quatro quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros três. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. E em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez. E lá está o mesmo erro. Mas, como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então, você apaga uma área maior, até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto. Agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não! Você grita perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like. Tchau! Tchau!